Oi gente, chegamos ao nosso domingo E hoje a gente já voltou da igreja, a gente acabou de chegar em casa Eu não treinei hoje nesse domingo, é o primeiro domingo que eu não treino desde quando eu comecei Então foram seis dias seguidos, vitória, mas hoje eu senti que o meu corpo precisava descansar, recuperar Pra amanhã eu continuar a minha rotina de treinos com vocês E hoje a gente voltou da igreja, demos aulas pros jovens e tudo mais E agora a gente vai, já começamos na verdade, o dia já começou a fazer o preparo do almoço Pra gente montar as marmitinhas também Então a gente tá preparando carne, é de porco e de boi A gente vai colocar também um pouquinho de linguiça na panela junto A gente colocou batata, abóbora, colocamos cenoura na panela pra colocar mais legumes assim na nossa alimentação E aí a gente tem os complementos com os legumes Arroz? Vamos comer arroz? A gente fez o complemento com os legumes Agora a gente vai preparar o arroz também E vai ter milho, ervilha, champignon ali Pra complementar a nossa marmitinha e a gente comer bem Não vai ter feijão hoje, porque a gente tava sem feijão em casa Então a gente vai mudar um pouquinho a marmita Essa que a gente vai montar vai ter o arroz e a proteína E a gente vai fazer algumas marmitinhas separadas Pra colocar ali o feijão e comer durante a semana Tem uns potinhos também redondos, que é pra parte da salada Hoje a gente, se eu não me engano, tá com tomate e cebola Então a gente vai fazer essa saladinha Mas durante a semana a gente vai comprar mais folhas Pra ter ali mais folhas pra gente comer no dia a dia Em paralelo a isso, a comidinha ficando pronta Eu vou dar aquela geralzinha na casa Porque aí ele faz mais a comida e eu dou uma geral na casa E é isso, então bora começar Então eu comecei arrumando a cama Ontem o dia já tinha trocado os lençóis Então hoje era só fazer manutenção mesmo Aproveitei pra esticar os lençóis, deixei tudo arrumadinho Antes da gente chegar, né, antes de eu arrumar a cama A gente foi no período da manhã pra igreja Então acordei, hoje eu não treinei, né, no domingo Precisei descansar mesmo, foi o que eu falei pra vocês A gente foi pra capela, demos aula pros jovens E depois a gente voltou pra casa Quando a gente chegou, eu terminei de editar outros dois vídeos Um que já saiu hoje no domingo que vocês estão assistindo, né Que é a minha nova rotina de seis da manhã Editei um outro que já tá programado pra segunda E aí sim eu comecei a fazer as coisinhas da casa A gente se dividiu, então eu comecei a dar uma geral na casa Enquanto o dia fazia o almoço Ajudei ele a temperar a carne E fiz uma saladinha também Acabei não mostrando a saladinha Mas sim, deu super certo pra gente almoçar Antes do almoço eu consegui Arrumar essa parte do quarto A penteadeira e tudo mais Varrei a entrada Tirei ali os lixinhos que estavam jogados e bagunçando Arrumei também Que eu vou mostrar pra vocês Essa parte do rack, né Guardei as baguncinhas Guardei as contas Joguei fora o que tinha pra jogar fora Consegui dar uma boa geral nessa parte Pra depois só ir pra cozinha e pra lavanderia, né Que é as partes mais complexas da casa Vocês conhecem isso muito bem Ontem eu voltei a montar um pouquinho do quebra-cabeça Esse mês eu tenho que terminar ele, gente Porque aí vamos mudar Como que eu vou mudar com esse quebra-cabeça assim? Sem condições Aí depois que eu limpei essa parte da cozinha Eu fui pra... Oh, da cozinha não Da sala Eu voltei ali pro quarto Já varri aquela partezinha da minha penteadeira Passei um paninho em cima dela Pra não juntar pó Né Tô conseguindo fazer uma boa manutenção dela Tô bem orgulhosa, viu Agora acho que já ficou pra rotina E depois eu... Mais tarde Depois que a gente almoçou A gente dormiu Olha só A gente dormiu Assistiu um filme Dormiu E aí quando deu uma cinco e pouco A Valéria Que é a minha amiga que tá no telefone Aí ligou pra gente A gente ficou conversando Aí ela me animou E eu fui levantar pra terminar de fazer as coisas Continuei limpando as bancadas ali Que estavam bem bagunçadas Gente Meu pai amado Foi uma bagunçada Esse almoço E aí tá tudo bem, né Cada um tem um jeitinho de fazer Aí eu falei Nossa, deixa eu já ir limpando Enquanto eu tô conversando Porque quando a gente faz isso por ligação A gente nem sente o tempo passar, né Vai fazendo as coisinhas Quando vê já foi, já fez tudo Agora quando a gente tá fazendo sozinho Naqueles dias que a gente tá com mais preguiça Aí é mais complicado Aproveitei também pra levantar essa parte do tanque E dar uma limpadinha nela Porque como ela tem essas brechinhas Às vezes cai comida Cai bagunça E a gente fez as marmitinhas As comidinhas aí, né Então eu decidi dar uma limpada Tirei as roupinhas que eu tinha lavado Acho que na sexta, se eu não me engano Ou no sábado Ah, foi no sábado E deixei ali pra dobrar depois E terminei de limpar essa parte da bancada Eu fico muito feliz quando eu livro as bancadas Parece que o ambiente até se amplia, assim Sem dúvidas Casinha arrumada É outra coisa Aproveitei pra guardar os ovos A gente comprou ovinhos ali Não pode faltar os ovos E o Diógenes e a Valéria só conversando A gente também só atualizando o blog Aí já terminei Joguei as coisinhas fora O Di tava conversando Mas depois ele me ajudou a montar as marmitas Na verdade eu mostrei uma pra ele E depois ele montou todas as outras sozinho Enquanto eu lavava a louça A gente teve que se dividir Então ele fez a comida E eu dei a geral ali na casa A gente comprou uma água nova E essa bombinha manual que vocês estão vendo aí nesse galão azul Gente, ele é tão prático Antes a gente tinha que ficar levantando o galão Agora não precisa mais Aproveitei pra Colocar mais roupinhas pra lavar Então eu recolhi aquelas lá que vocês tinham visto E aí eu já fui separando algumas roupas de cama e pijama pra lavar E depois ainda consegui lavar mais uma máquina de roupa, viu gente? Ó, aproveitei o máximo que eu pude Coloquei duas máquinas de roupa pra lavar hoje E amanhã eu só dobro E guardo tudo bonitinho E aí só faltam algumas pecinhas mais sensíveis ali Que são minhas blusinhas de frio de lã Que aí eu vou tomar, assim, o máximo de cuidado que eu puder Pra elas ficarem bem bonitinhas Eu tô gostando, assim, dessa última semana que eu tô vindo Das mudanças que eu tô aplicando na minha rotina Claro, né, a casa continua ainda bagunçada Essa parte ainda não melhorou Mas eu tô falando, assim, no quesito de disposição, sabe? E com aquele mindset de, tipo, aquela mentalidade, tipo Cara, vamos fazer logo, daqui a pouquinho acaba e você já tá livre E aí quando você for ver, você tá desfrutando da casa, sabe? Então tá sendo muito gostoso pensar desse jeito e agir Agir sem ficar reclamando muito e fazer logo E aí quando você ver, já acabou Aí fui eu explicando pro Di como colocar as comidinhas na marmitinha Esse potinho é de 250ml A gente tá fazendo um plano alimentar Pra diminuir a quantidade de comida, né? Então as nossas marmitinhas diminuíram também Porque se faz a compra de 500ml Aí tem espaço, enche a marmita, né? Então eu expliquei pro Di como usar a balança E enquanto ele ia pesando ali as marmitinhas Eu fui arrumar essa pia Gente, a pia tava impossível O Di foi descascando as coisas Jogando tudo dentro da pia Com os covos Enfim, nossa, foi uma loucura Aí eu falei Calma, deixa eu jogar primeiro os lixos fora Que tinha as comidinhas junto com o lixo Enfim, tudo misturado E aí depois que eu joguei tudo fora Pra não entupir a pia, né? Não encher de água também Pra água descer mais fácil Aí depois eu consegui dar uma organizada nas louças Quando tem muita louça Eu acho que é muito importante organizar Então eu sempre lavo primeiro os copos Depois os pratos Depois os plásticos Por último os talheres e as panelas ali Que ficam sempre mais gordurosos, né? Então eu sempre já vou organizando E colocando cada coisinha junto ali Com o seu timezinho Pra quando eu ir lavando Ficar mais fácil E eu gosto sempre de começar pelos copos Pra eles não ficarem com cheiro, sabe? Porque eu acho que a pior coisa que tem É você vai tomar uma água O refri e o copo tá fedido Não dá E melhor lavar Aí aproveitei ali pra lavar a pia, né? Eu sempre gosto de lavar a pia E depois eu comecei a lavar a luz E gente, essa semana Eu realmente tomei a decisão De a gente começar A fazer as marmitinhas Eu preparei muito a nossa cabeça Essa semana pra fazer isso Então ontem, sábado Eu falei Dia, a gente vai fazer marmita amanhã A gente vai fazer marmita amanhã Tem que olhar as coisinhas da marmita A gente tem que separar Pra gente fazer, entendeu? E eu acredito que essa mudança Ela vai ser tão positiva pra gente Que não vai ter mais tanta louça A gente vai conseguir comer melhor Nos horários certinhos Então vai ser bom, gente Então se vocês não fazem marmita daí Do lado daí Façam um teste Vejam o que é melhor pra vocês Eu e o Dia fazia no comecinho Do nosso relacionamento E agora a gente tá voltando Porque, né? A gente tá Quer emagrecer Então a gente foi no nutricionista Pegando do nosso plano alimentar novo E também A gente quer Ter mais ordem na casa Ficar menos estressado com essas coisas Então é melhor Utilizar o nosso domingo, né? Que a gente fica mais em casa Mais descansando E arrumando as coisas pra semana Pra já adiantar essa parte também Do que todo dia Chegar cansado Ou quer descansar na hora do almoço Fazer uma refeição mais rápida E, pô, tem que fazer toda a comida Porque não deixou pronto Né? Então As marmitinhas vão servir Muito pra isso Gente, ó A gente terminou de montar as marmitinhas, ó E a gente já tá fechando Aí ele tá separando as que são minhas Que são essas da frente E as que são dele A gente separou Porque são porções diferentes E o peso da marmita é diferente também Aí por isso que a gente deixou Separado assim Aí amanhã eu vou fazer as marmitinhas das saladas Né? Os potinhos com a salada pronta Pra gente comer na semana também Marmitas deu? Deu seis, né? Seis minha E sete sua? Oito sua, né? É Oito sua Gente Terminei a louça Louça finalizada Agora eu vou só dar uma limpadinha na pia Naquela parte ali do canto E eu vou deixar ela escorrendo e secando Sabe? Aí as roupas terminaram de lavar também Tá ali na máquina Ou eu vou ver se eu vou estender Se eu vou colocar pra secar E é isso Tá acabando Aí eu vou só Dobrar Jogar esse lixo fora Dobrar umas roupinhas E pronto Descanso liberado Já veio pra vocês Mas eu dobrei aquelas roupinhas Que eu tinha recolhido Já tá tudo Dobradinho, gente Só falta guardar agora Eu vou guardar Depois que eu terminar de editar esse vídeo aqui Porque eu já quero liberar também Espaço pro celular Pra gravar mais pra vocês Dei aquela geralzinha na Na pia, né? Que vocês sabem Passar um paninho Ou limpar o fogão ali E depois eu fui guardar Esses lixos Pedi pro Di descer o lixo Ele desceu Aí foi quando eu fui colocar A segunda máquina de roupa pra lavar E depois que eu fiz isso Eu estendi as roupinhas Que não eram pra lavar E pra secar na máquina E o que era pra secar na máquina Já tá secando lá Deu duas horas e meia de secagem Por enquanto que seca A gente descansa Assiste o filme Conversa um pouquinho Então tá ficando bem Bem bom assim Saber que amanhã eu vou acordar plena Já tenho sessão de terapia amanhã bem cedinho E já vai tá tudo arrumadinho também Pra minha semana começar bem E pra eu focar minha energia No que eu preciso focar Né? Então a gente tem que escolher Nossas batalhas A minha batalha da semana que vem É Eu sei que o trabalho vai me cobrar muito Então eu decidi deixar minha vida mais tranquila Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau